O presidente Jair Bolsonaro diz que vai assinar uma medida provisória liberando 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra o coronavírus. No entanto, o presidente da república afirma que haverá outra MP para estabelecer a necessidade de o brasileiro assinar um termo de responsabilidade imunizado, é isso? Só para a gente falar direitinho aqui ao ser imunizado, não é? Vamos ouvir aqui o que disse o presidente Jair Bolsonaro. É outra medida provisória talvez amanhã, não obrigatória. Vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade se quer tomar. Ah, com certeza. Se não tem gente que quer tomar, então toma, a responsabilidade é tua. Especialistas criticam a medida, dizem que pode levar a diminuir a busca pela vacina nos postos de saúde. Já o vice-presidente Hamilton Mourão diz que vai tomar qualquer vacina aprovada pela Anvisa, quem tem mais detalhes de Brasília é a Natália Pazzi. O vice-presidente da república, Hamilton Mourão, disse nesta segunda-feira estar angustiado e à espera de uma vacina contra a Covid-19, mas defende cautela e prudência sobre o assunto. Mourão acredita que a cobrança pelo início da vacinação é precipitada. O general não acredita que as autoridades brasileiras estejam atrasadas no planejamento para a campanha de imunização e garante que tomará qualquer imunizante que seja aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos aguardar, né gente? Eu também estou angustiado, quero ser vacinado, mas vamos aguardar. Está regulamentado, ok, sem problema. É muito triste que Bolsonaro continue usando uma linguagem que incentiva as pessoas a desconfiarem da vacina. E veja, a gente está vivendo uma situação inédita. Geralmente uma vacina demora 10 anos para ser produzida. A vacina mais rápida a ser produzida na história da humanidade, entre a primeira pesquisa, a primeira mistura de elementos e a inoculação no primeiro braço, foi a da cachumba. Foram 4 anos. A gente está falando agora de 9 meses, entre 9 e 10 meses, vamos arredondar para um ano. De fato é uma situação inédita, mas também é um esforço inédito. Nunca houve tanta tecnologia, nunca houve tantos grandes laboratórios trabalhando, nunca houve tantos grandes cientistas aliados a grandes equipamentos e descobertas que não existiam lá atrás. Então é um esforço global que está resultando em vacinas que se mostraram até agora seguras e provavelmente se mostrarão eficazes, porque a gente ainda não tem o teste da realidade. Mas já temos os testes em laboratório e os testes com voluntários, que indicam, dependendo da faixa etária, dependendo da vacina a ser aplicada, índices de confiabilidade que variam entre 70% e 100%. Então a humanidade está fazendo o seu papel. Líderes globais, mesmo aqueles que tiveram lá atrás um pensamento parecido com o de Jair Bolsonaro, hoje incentivam a população a se vacinar, deixando claro que pode haver riscos de reações colaterais, geralmente leves, no curto ou médio prazos, mas incentivando a vacinação. Porque a vacina hoje, se representar algum mal, para quem tem uma comorbidade grave, para quem tem uma alergia grave, por exemplo, será, dos males, o menor. Boris Johnson já se voluntariou a ser um dos primeiros a serem vacinados, não foi ainda, né? Não, ainda não. Ainda não foi. Até porque, eu tenho a impressão que ele tem medo disso ser encarado como um fura-fila. Privilégio. Um privilégio. O que ele falou disso? Ele falou que ninguém queria passar na frente de ninguém e que eles vão respeitar os grupos de idade. Até a própria rainha não ia ser uma das primeiras por causa disso, mas ela, enfim, entrava no grupo prioritário ali pela idade. Isso. Lá nos Estados Unidos, ex-presidentes ciosos de suas responsabilidades, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, os três se apresentaram como voluntários para serem vacinados, fazem parte, todos eles, Obama ainda não, se eu não me engano, dos grupos de risco, para incentivar as pessoas a se vacinarem. É importante que você deixe claro que pode haver, para determinados grupos muito específicos, um ou outro risco. Mas Jair Bolsonaro fala em um tom e escolhe palavras de maneira a fazer a população crer que a vacina é, antes de tudo, um risco e depois uma possibilidade de salvação. Vamos colocar de novo o áudio de Bolsonaro? Vê se ele não parece aquele pai que vê que o filho está indo fazer besteira, mas quer dar certa autonomia ao filho e diz, é sua responsabilidade. Você vê aí, depois você se vira. Vê se o tom usado por ele não é exatamente esse. É outra medida provisória, talvez amanhã. Não obrigatória. Vocês vão ter que pensar no termo de responsabilidade se quer tomar. Ah, com certeza. Se tem gente que quer tomar, então toma, a responsabilidade é tua. Ah, quer tomar, toma. Responsabilidade é tua. Ah, você quer ir para o fim de semana? Ah, com aquele bando de maconheiro? Tá, a responsabilidade é tua. Depois não me liga. Ah, você quer não sei o que lá? Ah, você viu. Ele fala num tom como se a vacina fosse um grande perigo. Criando. Mais uma vez, eu correndo risco de ser repetitivo aqui, mas a audiência rotativa do rádio tem essa natureza, como diz o Milton Neves, qualquer coisa de tão uma vez só permanece inédita no rádio. Criando um sentimento e um movimento anti-vacinação que não existia no Brasil. 90% da população, quais são os números exatos, Gabriela? 89% dos brasileiros queriam se vacinar, segundo o Datafolha, isso lá atrás. Em agosto. Em agosto. Na última pesquisa divulgada na semana passada, aliás, no domingo, 73% dos brasileiros querem se vacinar. Ainda é um número suficiente para que a gente crie, dependendo da eficácia da vacina, sendo uma vacina com eficácia acima de 70%, a tal da imunização de rebanho por meio da vacinação. Importante diferenciar uma coisa e outra, não é por meio da contaminação em massa. Então, é suficiente para que a gente não torne obrigatória a vacinação. 73%, é um número alto. Mas a cada declaração do presidente, nesse sentido de incentivar a pessoa a desconfiar de uma vacina que não tem razão para receber esse tipo de desconfiança, porque aprovada será pelos nossos órgãos reguladores, principalmente pela Anvisa, que ele comanda, né, muito de perto, a gente se aproxima mais de ser um país em que há a prevalência de um movimento antivacinação. Isso é de uma irresponsabilidade. Um dia Bolsonaro terá de responder por essas palavras, porque você atentar contra a saúde pública não é nenhum crime de responsabilidade, é um crime comum. E um dia, quando toda essa crise passar, o presidente vai ter de responder pelas suas palavras durante a pandemia, porque palavra de presidente tem muito peso, como mostra essa pesquisa do Datafolha. Diminuiu em 16 pontos a quantidade de brasileiros que hoje estariam dispostos a se vacinar voluntariamente. É de uma irresponsabilidade tremenda.